O Sr. Ministro, a primeira questão é esta, e esta até se prende-me diretamente de facto com o RASI. E é esta. Nós sabemos que a execução da lei de programação de instalações e equipamentos das forças de segurança tem sido muito baixa. Também sabemos porquê esta lei, quando foi aprovada, traçava um cenário que tinha a ver com uma expectativa de financiamento que não se verificou, que tinha a ver com não integração de efetivos, que se verificou que era impossível, que sou pena de se criar uma situação de ruptura nas forças de segurança, tinha a ver com a venda de instalações que não se verificou, dadas as circunstâncias existentes no mercado imobiliário, e o que acontece é que, em 2011, os dados do RASI refletem-no muito bem, a taxa de execução continua a ser da casa dos menos de 26% da execução desta lei de programação de investimentos. Acontece que 2011 é o último ano e eu gostaria de saber se a intenção do governo é renovar este instrumento legislativo ou se considera que ele não faz sentido e que, chegando a 2012, terminada o seu período de vigência, que ele não deve ser renovado. Se deve acabar com essa ideia de haver uma lei de programação de instalações e equipamentos. E, portanto, gostaria de saber muito concretamente qual é a intenção do governo. Eu adianto que, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido que exista um instrumento legislativo desta natureza, mas que ele não assente em cenários incumpríveis. Seria útil haver, de facto, uma programação plurianual de investimentos, mas que fosse realista e que fosse para levar a sério. Porque, efetivamente, o governo que a aprovou não a levou a sério. Essa é a primeira questão. A segunda questão tem a ver com uma... Foi publicitado, no início deste mês, a existência de um documento sobre grandes opções estratégicas da PSP. Eu gostaria de saber qual é a validade, que valor é que o governo atribui a esse estudo. Ele foi publicitado na comunicação social. Eu não percebi muito bem das notícias que li, se era um documento oficial ou não, ou se era um estudo que vale o que vale. Agora, fiquei curioso, relativamente, a algumas das opções constantes desse estudo, que apontava, preconizava uma redução de efetivos da PSP, e, obviamente, consequentemente, uma redução dos gastos com o pessoal e a sua substituição por meios sofisticados, que passariam, inclusivamente, para a utilização de helicópteros, de aeronaves ultra-leves e de aeronaves não tripuladas. Sr. Ministro, isto parece-me um pouco de ficção científica. E, por isso, gostaria de saber... Eu não estou a ver a PSP usar os célebres de drones, que são utilizados pelos Estados Unidos no Paquistão. Gostaria de saber se estudo é este e que validade é que o Ministério da Administração Interna atribui a este tipo de documento. Portanto, Sr. Presidente, como vê, eu estou a ser muito concreto e vou continuar assim. Sr. Ministro, integração dos lados florestais na GNR. Sr. Ministro, eu acho que o Ministério tem aí um problema, e a GNR também, tem um problema para resolver. O que é que aconteceu? Foram integrados na GNR efetivos de uma força de segurança com a autoridade civil, que era a guarda florestal. Eles foram integrados na GNR para fazer exatamente o mesmo, ou seja, para serem órgãos de polícia criminal, tal como são os demais elementos da GNR, que são militares. E, portanto, criou-se aqui uma dualidade. Ou seja, na GNR passou a haver um corpo de tropas com estatuto militar e passou a haver pessoal civil, mas que faz o mesmo, exatamente o mesmo, que faz o pessoal com estatuto militar. Ora bem, se assim não for, cria-se aqui um problema, que é a validade dos atos, designadamente em juízo, a validade dos atos praticados por pessoal que não é considerado como uma rompícia criminal. Os lados florestais. E eles também não podem ser, como eu, administrativamente considerados militares. Ou seja, eles são sindicalizados na função pública, porque sempre foram, têm os seus sindicatos, têm o seu quadro de direitos. Não se lhes pode aplicar o regulamento disciplinar dos mais elementos da GNR, para simples razão de que eles não têm o estatuto militar. E, portanto, eu creio que o Governo tem aqui um problema. E eu não sei, seguramente, se o Ministro já pensou nisso, eu precisaria de saber como é que tenciona resolver este problema da dualidade de regimes profissionais dentro da mesma força de segurança, decorrente da integração da guarda florestal na GNR. Quarta questão, relaciona-se com a empresa de meios aéreos. O Governo anunciou a extinção da empresa de meios aéreos e a sua integração na proteção civil. A questão que eu coloco é qual é o futuro. Qual é o futuro? Porque aquilo que se anuncia é que o Governo tenciona privatizar os meios aéreos, abrir um concurso para concessionar a privados os meios aéreos necessários para a proteção civil. E gostaria de saber o que é que o Governo tenciona fazer. Não se questiona a integração na proteção civil, mas eu gostaria de saber qual é o futuro. Para já das pessoas que trabalham na EMA, porque têm feito chegar aos grupos parlamentares muitas preocupações relativamente ao seu futuro profissional, receando que o Governo fique pelo desmantelamento daquela estrutura e que concessione a empresas privadas os meios aéreos necessários para a proteção civil. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dizer algo acerca disto. O que é que exatamente vai ser feito em substituição da empresa de meios aéreos. Sr. Ministro, uma outra ordem de preocupações prende-se com a segurança privada. E aqui tenho vários graus de preocupação. Mas, fundamentalmente, a preocupação maior é com a fiscalização. Isto porquê? Há um problema que se arrasta há vários anos que tem a ver com incidentes criados com o facto de serem utilizados agentes de segurança privada como revisores de transportes públicos. Isto tem criado problemas. Tem havido utentes de transportes públicos que se recusam a acatar a autoridade destes revisores e têm razões legais bastantes para o fazer. Porque, se formos ver a legislação aplicável à fiscalização nos transportes públicos, o que se diz é que a fiscalização é feita por funcionários das empresas transportadoras. Se formos ver a legislação sobre segurança privada, tem lá as várias funções que podem ser exercidas para a segurança privada e, em lado algum, se vê essa funcionalidade. E, portanto, há aqui... Não há título legal, não há habilitação legal para que as empresas de transportes possam contratar empresas de segurança privada para se substituir aos seus revisores. É isso que tem acontecido em algumas empresas e isso tem criado diversos problemas com utentes. E com problemas até desagradáveis. De alteração de ordem pública, de aversões, de quase sequestros. E, inclusivamente, há ações que se arrastam nos tribunais por via disto. E eu creio que deveria haver aí uma clarificação por parte de uma legislação interna. Ainda relacionado com a segurança privada, eu gostava de saber que fiscalização é que é feita. Porque eu há pouco acedi aqui a um site de uma empresa de segurança privada identificadíssimo, identificadíssimo. E esta empresa de segurança privada oferece um corpo de intervenção. Oferece um corpo de intervenção para resolver problemas de ordem pública, em festividades, em ações do género, em eventos privados. E mais, e oferece, eu não estou a brincar, não estou a brincar porque é assim mesmo, oferece, e diz o seguinte, nos serviços, tenho aqui um serviço que é uma unidade especial de segurança, nesta unidade especial de segurança oferece um corpo de intervenção que diz que o corpo de intervenção constitui uma força especial preparada e destinada a ser utilizada em ações de manutenção e reposição da ordem em recintos privados. Bom, e mais, e oferece um esquadrão de cavalaria. Um esquadrão de cavalaria. O esquadrão de cavalaria constitui uma força especial de segurança montada a cavalo que se destina ao patrulhamento em parques urbanos, zonas rurais e ou propriedades privadas ou para a manutenção e reposição da ordem em recintos privados, fechados ou vestivos. E esta empresa de segurança privada logo no seu como apresentação logo como a apresentação inicial diz que é a empresa X designada por é uma empresa de segurança privada uniformizada e armada. E armada. E portanto, ao Sr. Ministro, isto é uma ilegalidade completa, é uma ilegalidade completa, mas é feita, ou seja, se não houvesse uma convicção da total impunidade desta empresa, isto não estava no site. Não está. E portanto, eu presumo que isto provavelmente nem seja caso único. porque eu pergunto o que é que a PSP anda a fazer. Se é PSP, eu sei que a PSP tem muito o que fazer, mas tem que olhar para isto, Sr. Ministro, porque é reconhecido, e aliás vários relatórios, vários razis de vários anos têm reconhecido, que há situações de promiscuidade entre alguma delinquência e algumas, algumas, eu sublinho algumas, porque eu as não generalizo, seguramente que há empresas de segurança com toda a idoneidade e seriedade, mas elas não podem ser contaminadas por coisas destas. E por isso é que devia haver uma fiscalização atenta sobre situações como esta. E já agora, eu gostaria de saber se o Governo vai promover a publicação, tal como a lei exige, do relatório anual sobre a segurança privada, que o seu antecessor, uma vez confrontado com isso, fez aqui uma habilidade, quer dizer que isso se fazia parte do razi. Mas não faz. Não faz. A lei exige que haja um relatório próprio e eu precisaria de saber se ele vai ser renovado. Eu vou abreviar, Sr. Presidente, não quero abusar, obviamente, da paciência de todos, mas queria ainda colocar mais uma ou duas questões, muito brevemente. Muito brevemente. Uma delas, prende-se com os estatutos. Gostaria que o Sr. Ministro nos pudesse dizer alguma coisa. sobre o estado é que está a alteração dos estatutos da PSP e da GNR e gostaria de saber também o que é que nos tem a dizer acerca do horário de referência na GNR. Foi feito, nós sabemos que essa informação foi-nos dada pelo Sr. Ministério, uma experiência em Mangualde, relativamente, na GNR de Mangualde, relativamente à aplicação experimental de um horário de serviço de referência e foi-nos dito também que essa experiência estava a ser avaliada relativamente à possibilidade da sua generalização ou do seu alargamento. Gostaria de saber em que pé é que está essa reflexão. e, finalmente, queria colocar uma questão relativamente a uma atuação concreta recente por parte da PSP. Isto porque nós prezamos muito a atividade da PSP e de aí que não gostamos quando a PSP se vê envolvida em situações que não a prestigiam. Estou-me a referir a um caso que foi noticiado pelo Semandário Expresso que se terá passado aqui no Conde Redondo em Lisboa junto a um centro de emprego em que alguns cidadãos que foram que a PSP foram acusados de crime de desobediência acusados, quer dizer, pela PSP participou por crime de desobediência porque eles supostamente estariam a fazer uma manifestação que não tinha sido comunicada à Câmara Municipal. E o que esse cidadão estava a fazer segundo refere o Expresso era a distribuir papéis a distribuir nos documentos sobre uma ação. Ah bem, isto eu acho Sr. Ministro que isto é um bocado enchevalhante para a PSP porque não pode confundir uma distribuição de documentos que pode ser de natureza social política, sindical ou podem ser jornais gratuitos ou podem ser jornais gratuitos como todos os dias eu recebo aqui quando passo ali juntar a Brasília de cada estrela com manifestações e portanto quando um cidadão distribui documentos não está a usar o direito de manifestação está a usar o direito da liberdade de expressão e de informação que não tem de ser comunicada nem à Câmara Municipal nem a ninguém e isto não pode ser confundido e portanto obviamente que esse processo vai ser arquivado esse processo vai ser arquivado mas eu creio que a PSP não fica bem na fotografia como se costuma dizer ao fazer uma confusão entre direitos não fica bem na fotografia e de facto e fica ainda pior porque dá a imagem de que de que pretende obstaculizar a que os cidadãos distribuam mensagens políticas na via pública que é perfeitamente lícito que o façam e portanto a PSP não tem que se envolver nisto não tem que fazer estas figuras tem seguramente mais que fazer e ainda por cima com declarações públicas de uma responsável da PSP dizer que considera que mais que duas pessoas já são manifestação o que é um pouco grotesco e portanto eu não gosto eu há pouco dizia que não generalizava relativamente às empresas de segurança privada muito menos generalizo relativamente à PSP porque é que isto terá sido uma ação isolada mas estas ações têm de ser desautorizadas porque se estas ações se generalizam é toda uma imagem de uma instituição prestigiada que é posta em causa muito obrigado Sr. Presidente obrigado obrigado